Os moleques sabem mais do que eu. Tanto que no Transit, quando a gente fez, a gente perdia direto e, tipo, a gente impossível passar um round sem dar o Rebill na mão aqui. Travou, travei, caralho, travei no Hayashi escroto ali agora. E o meu Rebill desbugou, ah não, desbugou agora. Ah, acho que são os últimos esses caras aqui, hein. São os últimos, são os últimos. Deixa eles aqui, então. Tem quantos aí, mais ou menos? Dois, três? Tem dois. Tem dois só. Então deixe, então deixe. Tá todo mundo com quatro perks já? Não. Não, tô com um só, eu caí. Eu tenho que pegar o Double Tap. É, melhor você pegar o Double Tap. O Double Tap é na cidade, não, né? Na Farm. É lá na Farm. É onde a gente vai parar, porque provavelmente a caixa tá lá. Foda que a caixa da Farm é horrível. Ah, agora tamo no posto aqui. Cara, mas lá dá pra fazer um círculo onde fica o ônibus, um círculo lá no caminhão e um que fica ali no meio. Dá pra fazer dois no caminhão, na verdade. Dá pra fazer dois no caminhão, é muito largo lá. Não, no caminhão não, no ônibus. É, no ônibus, no ônibus isso. Não, mas atrapalha, atrapalha. Atrapalha demais. Atrapalha demais. Se não fizer juntinho, sincronizadinho, bagunça o spawn todo. Um fica lá naquele corredor que entra, pô. Só tem um ou dois spawn ali. Corredor que... Ah, tá, entendi. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Ok. Ó, sobrou um cara só. O outro morreu, hein. Ô, Raif, na moral, tu é velhão, velho. Ó, é na farm. Oi? Tu é velhão, hein. Eu sou velho, eu sou aquele cara que tem a mão feia, velho. Caralho. Túlind. Agora cê sabe o nome dele. Lembrei, né, pô? Pô, eu tô com dois bagulhetes que eu nem sei o que é, velho. Do lado do meu dinheiro aqui. Dinheiro? Ah, é a Navicard. Porra. Tem utilidade nenhuma pra você, fica relax. É na farm mesmo? É. Ali, eu não tô nem vendo o aluno, não. Caralho, velho. Que pesquerdinho aqui. Filho, filho. Corre, avisa aí, mano. Quase morri aqui, mano. Caralho, vai vir boss, eu acho. Não é que não, hein. É sim, não é? Não. Não é não, fica aí. Ah, é na próxima. Ah, vamos comprar dessa aí, Lodiaro. Vem comprar o Double Tap. Comprei. Eu vou sair aqui também. Pô, menos mal que é na energia, porque aqui é pior. Não acho não, tá maluco? É, não, é. Foi na energia que a gente morreu, só pra avisar, hein. Ah, é pra fazer círculo lá, é pior. Eu tava pensando em questões de comprar a caixa só. Puts, lá vai ser tenso, hein, velho. Lá vai ser tenso, hein. Já comprou, Lodiaro? Já, já. Tô voltando. Vambora, vambora. Vambora. Quer que eu fico aqui? Eu fico aqui, vocês dois ficam lá, e aí se der merda eu compra lá. Você tem que comprar a caixa, filho. Ah, é, eu tenho que comprar a caixa ainda. Pô, parece que bebe esse filho de arraque. Parece que bebe. Entrou geral, fecha aí. Ai, 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 caralho, abriram. Entrou geral, inclusive o zumbi. Porra. O pior é que eu fechei, aí alguém tava fechando junto, abriu. Acho que fui eu, acho que fui eu. Olha o Michael Jackson, olha o Michael Jackson. Olha o Michael Jackson, olha o Michael Jackson. Ah, o Rayaz pulou, o Rayaz pulou, o cara aí desbugou. Pô, vamos subir todo mundo que ele sai daqui. Aí, é isso, é isso, é isso, sai daí, cara. Ele vai pular pra mim, é. O de lado, daí ele buga. Caralho, vai dar merda aqui na energia, véi. É, aqui, véi, pra três é complicado, véi. Como é que a gente vai fazer? É, eu tô com um tiro de Python e eu juro que eu achei que tinha acabado. Tava zerado, porque mudou de arma automático. O que a gente vai fazer? A gente vai descer e vai comprar a caixa, não tem outra escolha, filho. Vamos ficar fazendo ciclo aqui. Pô, eu tô de Rayaz, mano, que triste. Pode crer. Vai ser o jeito de dividir o ciclo daquela vez. E eu vou tentar campear ali em cima, dependendo da arma que vier. Já foi. Eu estou vendo, três armas lixo, aí fodeu. Se vier três armas lixo, a gente pega o buzão e vai pra cidade, véi. Na moral. Na verdade, se vier três armas boas, a gente vai do buzão, véi. A gente fica dentro do buzão até a cidade, já era, a gente não precisa ficar aqui. Ah, precisa por causa da caixa. Claro que precisa, caralho, você tá bêbado, véi. Isso é até com algum problema, Rayaz, na moral. Vou pegar aí, vou pegar aí. Quem foi? Foi você ou eu? Não sei, vamos ver. Fui eu. Fugi, peguei a doze. Ai, 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 ai. Vai ver outra RPG, olha lá. Ray Gun, graças a Deus. Melhor arma pra esse lugar seria ela. Bom, eu vou tentar campear aqui. Se bem que agora o Ludgero tá de Double Tap, não vai passar tão mal, não. Eu tô de Double Tap, mas eu tô de M12. Nossa, que merda. Bom, expulsa o ônibus daí, boa. Fica onde? Fica ali onde tá o buzunga mesmo. Vai matando assim que os caras nascerem, não tenta fazer círculo, não. Porque de Double Tap você não mata tão difícil, não. E aí, quanto menos gente tiver no seu círculo, melhor. Porque aí é cheio de lava, é mó merda. Ó, comecei, hein. Ok. Tô no buzunga aqui. Caralho, dezessete, hein. Mais um, um, dois, na verdade. Falta um, mano. Não, só um, só um. Você quer chegar no dezoito, né? Demorou. É, chegaram, a gente morreu no nove, a gente chega no dezoito, mano. Demorou. Eita, começou a lagar aqui. Mas deslagou já. Tudo bem que a gente não contou pro Lugero que a série é até o vinte e dois, mas tá valendo. Não. Mano, a gente vai até onde der. É. Caralho, tá geral pegando fogo aqui, mano. Caralho. Caralho, Sash, que puta que pariu. Aê, calma aê. Pronto. Nada com uma Ray Gunzinha. Ah, eu vou ter que pular. Vou tentar já dar a volta, vou tentar já dar a volta. Calma, calma, calma. Já fui, já fui, já fui. Larguei vocês pra trás. Caralho, caralho. Caralho. É carregando. Na moral, essa gente joga nojento. Tô sem munição quase já, hein. Vai acabar minha bala, hein. Puta merda, só vai ter eu de bala. Se alguém quiser pegar, se alguém quiser pegar o Max Samba aí. Nossa, perfeito. Tá acabando o round já, hein. Fica ligado, cabelo. Tá acabando nada, velho. Vai demorar ainda. Tá acabando nada. Eu tô com 11 tiros, velho. Max Samba tem que chegar, hein, velho. Oi, oi, oi. Opa, olha aí quem tem aqui. Boa, garoto. Caralho, na hora é que acabou minha munição, velho. Na hora. Olha, deve estar meio pro final do respawn já. Segura esse aqui, Ludger, esse que tá pegando. Tá, segura um. Tem um aqui comigo, tem um dois aqui. Tá nascendo, tá nascendo. Tem dois comigo. Vai matando. Nossa, tem gente pra caralho aqui, esquece. Boa. Ó, tem um comigo aqui. Vai matando. Tem dois comigo. Tem dois, tem três. Eu vou matar, então. Acabou. Não, tem um aqui comigo, tem um aqui comigo. Pra matar, tá comigo aqui. Ah, tem um monte aqui comigo ainda. Tá beleza. Já vão indo lá pra caixa. Agora parou mesmo, agora parou mesmo. Acabou, acabou, acabou. Adeus, Ray Gun. Foi muito bom o meu tempo com você. Senti de saudades. Você pode me dar sua irmã, se você quiser. Sufrui de você. Ah, muito obrigado. Vamos passar mais um tempo junto, Ray Gun. E MP, ganhou. Pegou o quê? Hihi. Caralho, é um cagado. Eu não consigo nem enxergar o que tá na casa. É assim que funciona, velho. Você tem que elogiar a arma, falar bem dela. Que aí ela te quer de novo, entendeu? Tá, então, começar a falar mal da minha. É. Caralho, o dinheiro pegou a arma boa também, hein. Ele pegou. Foda que eu tô... Foda. Eu peguei a Ray Gun. Nossa. Foda que eu tô sem a gente que te cola, é uma beleza. Mas ela não é pior a LMG pra recarregar, não, velho. Não é pior a LMG pra você acertar tiro, porque ela tem um recoil monstruoso nesses zombies. Pode fechar? Caralho, vai dar o cu você e seu recoil. Vai. Eita porra, caiu? Ah, tá zoando que você fez crawler nessa porra. Ainda dropou um car... Ih, tem outro? Pega, pega, pega. Eita porra. Tá, mas tem outro, por quê? Tava aqui, tinha outro. Não sabia. Tinha. E o boss aqui? Caralho. Foi. Tocou ele aqui já? Não, eu não. Esse controle foi o quê? Foi o Ludiero? Tá passando mal controle. E achei que era o Hayashi. Não, é porque... É porque spawnou um menosado aqui. Ah, pode crer. Ah, pode crer. Você usa facada no analógico, né? É. Opa! Boa! Boa! Perfeito. Oi. Pô, é pior que tem um spawn que os caras pulam aqui do meu lado, que é um saco, velho. O bom é que alivia pra vocês aí. Puta. Ah, esse daqui já tá indo embora. Esse daqui já tá indo embora. Já foi. Já foi. Acabou-se. Acabou-se que era doce. Olha, 18, gente. Chegamos. Chegamos no 18. Já... Já... Então, já tá dando... Já tá dando... Aqui a coisa não tá tão ruim, velho. É que aquela hora deu merda que o Ludiero tava de... De RPG. Caiu. RPG veio muito cedo. Vamos salvar ele no Bey. Tá ligado? Vai bugar teu fone, Sosete. Já fica meio esperto aí. Agora já era. Vai ter que bugar. Olha, Max Amo. Nem queria. Ó o Busão chegando de novo aí. Numa dessa, a gente pega ele de volta, se a caixa sumir daqui, hein. Vamos tentar finalizar logo. Ai, caralho, o Busão. Puta... Pois é. Calma, já não sei ver aí. Vou jogar, vou jogar. Caralho, que busão, filho da puta. Vou cair de novo, velho. Tô sem... Ai, calma, calma, calma. Oi. Pronto, pronto, pronto. Já deve tá no... Pra acabar, já. Eita, tem muita gente aqui agora. Do nada. Caralho, vou cair. Caralho, vou cair. Caí, caralho. Eu errei a porta, velho. Eu acho que você tem a Bokebomb, já. Puta merda, não acredito que eu caí. Vou cair de novo. Cair de novo. Tá muito bagunçado aqui em cima, velho. Ah, caiu também. O Gero caiu também. E... E o Sol7 não pode falar, gente, porque o fone dele tá bugado. Não se esqueçam disso, por isso que ele tá bugado. Exatamente. Vai lá, Sol7, prevê que você tá mudinho e salva a gente. Ah, não podia perder essa piada. Tenho certeza que ele tá rindo e falso lá. Tenho certeza que ele vai se matar agora. Jork, eu não sei... Quantos zumbis tem ainda? Não sei se tava acabando já. Caralho, eu vou cair. Vou cair não, vou morrer. Vou morrer também. Bom, se bem que agora a gente morrer não faz tanta falta, já que o Perk a gente já perde de qualquer forma e a arma, a gente troca todo round. Morri, morri, morri geral, morri geral. Morri também. Ele tava chegando, ele tava chegando, tava na tua frente. Caralho, que merda. Mandou de resetar. Porra, que agonia eu não poder falar, caralho. Você ouviu a piada do mudinho, pelo menos? Ouvi. Ah, bom. Porra. E eu fiquei rindo baixo pra não bugar o fone e ficar fazendo barulho pra caralho, tá ligado? Ó, pior que na hora que você caiu, eu ia avisar que ele tinha tacado a monkey bomb, velho. Tá ligado? E aí você correu pro lado errado. Eu só caí a primeira vez porque eu errei a entrada, eu quis entrar aí, ó. Aí eu bati no barril e fiquei. Ih, caralho, como é que eu taquei granada? Eu não apertei botão nenhum. O cara tacou sozinho, velho. O cara pensou melhor que tu. Fui no automático. Ali, o boa. Porra, garilho. Nossa, tem que comprar a arma. Porra toda das armas, velho. Eu queria que viesse... Meu nome. Mano, agora vai dar merda aqui com... Sem jogger, velho. Caralho, velho. Vou comprar de novo. Compre aí, Ludgero, vai. Velho, eu vou ter que sair daqui. Não vai dar bom ficar não, senão vai juntar gente demais. Vai, 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 vai. Puta, pai, caralho. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Fica aqui, Ludgero. Fica aqui rapidinho. Só pra me cobrir. Vai, tá tranquilo, tá tranquilo. Hey, Gun. Beleza, vambora, vambora, vambora. Atrás de você, atrás de você. Bora, vambora, vambora. Já vem preparado pra matar aqui, porque tá subindo uma galera. Porra, matar de pai? Então eu vou matar quem? Vou matar de susto. Porra, eu vou tentar não cair aqui, velho. Eu não gosto desse tipo aqui, velho. Caiu do jogo? É. Puta merda. Ah lá, ele tá travado lá. É, ele tá quieto. Nossa, pior que eu fiquei cercado aqui, eu vou cair também. Uh, uh, uh. Uh. Caralho. Aproveita o insta-kill aí. Ai, 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 ai. Uh, uh. Caralho, é muito tenso fazer aqui sem Jogger, velho. Na moral. Quer ficar campeando aqui? Você tá de rei Gun? Ah, eu nem sei campear aí, velho. Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Não podia faltar a internet do Jogger cair, né, velho? Não podia, né, cara? Madrugadona. Pelo menos a gente chegou no número que ele pediu. Pelo menos chegamos no round que ele pediu. É, pois é. Aí tem o Max Siamo ali, velho. Tá com uma Monkey Bomb, pega. Nem precisa, pega ali. Cadê? Aqui, ó. Tá. Temos que salvar um esse round de qualquer jeito, então. Pra eu ir lá comprar os bagulhos, os perks. Uma dessas a gente até já compra a caixa e tira ela daqui, se der sorte. Vamos ver se ele volta. Se ele voltar, a gente chama ele. Também. Ui. Você consegue segurar um aí? Porque aqui eu tô na porra louquice pra eu não cair. Dá, dá pra segurar. Ai, merda. Eu vou acabar caindo, velho. Eu não sei como é que eu não caí até agora, velho. Cagada. Deve ser. Olha lá. Cala a sua boca. Puta que pariu. Eu tomei um double tapa muito double, velho. Você não tem ideia. Ai, fiquei preso no crawler. Não. Eu tentei pular um crawler, velho. Fiquei preso. Era melhor eu ter matado ele, tá ligado? Caralho. Puta, eu tentei pular o crawler e fiquei preso. Caralho. Bom, pelo menos eu considero o sucesso que a gente chegou no round do Rosenberg. Chegamos, chegamos. Olha o raio cheio dos revives, garoto. Seis revives. Não é? Não é? E menos dá o que você. Tô falando, no Transit eu ouro, velho. No Transit, toda vez que aparece Transit, eu tô ouro. Não tem jeito. Segundo a tua regra, quem tem mais kills é que eu ouro. Eu tive mais kills. Mas eu tive muitas kills e morri pouco, entendeu? Bom, compensamos a vergonha do Transit, primeira vez. Agora o Lodiero fez... O Rosenberg fez a gente chegar onde a gente precisava. Sim, sim. Não demorese. Tá fazendo. Finalmente conseguimos. Agora vamos tentar desfazer os outros... Quanto é esse, já? Agora vem o problema.